Falar aqui, tudo certinho com você? O Philips Deschamps, que é um youtuber bem conhecido no Brasil, que eu sigo particularmente, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu sigo o conteúdo dele, ele postou um vídeo bem interessante falando sobre inteligências artificiais, programando, ajudando os desenvolvedores a programar de uma maneira incrível e fazendo boa parte, inclusive, do trabalho dos devs. E ele termina o vídeo de uma maneira bem interessante, colocando ali pontos de dúvida, né? Será que o meu futuro como desenvolvedor está ameaçado? Então, pegando carona um pouquinho do que ele falou, eu queria trazer para você um conteúdo que fala um pouquinho do futuro da área de arquitetura. Então, bora lá conferir isso! Arki, eu tenho uma bagagem aí de mais de 20 anos, né? 26 anos de área. E desde o comecinho, eu vejo muita gente falando ali de programas mágicos que vão fazer boa parte da codificação, vão acelerar o desenvolvimento. Depois vieram o framework e vieram outras ferramentas de automatização e agora chegou a vez das inteligências artificiais ganharem holofotes, né? E elas também conseguirem começar a fazer programação. E aí eu te falo o seguinte, tá, Arki? No passado já se falava-se muito e muito e muito disso, de ferramentas automatizando o desenvolvimento, tornando o desenvolvimento mais rápido, mais ágil, gastando-se menos com TI. Afinal de contas, né, Arki? TI é uma área que demanda aí altos investimentos, não só com software, com hardware, com mão de obra e etc. Então sempre há, sim, uma grande busca por redução de custos nessa área. As empresas sempre buscam isso naturalmente. Mas o que acontece é o seguinte, cada vez a gente tem problemas mais complicados, não menos complicados. Então sempre que a gente tem ali algum tipo de ferramenta que acelera, que traz algum tipo de benefício que a gente produza mais rápido, o que acaba acontecendo com os problemas tornam-se maiores, né? Maiores, mais complexos, integrações cada vez mais complicadas. Então isso acaba acontecendo e acontecendo demais, né, Arki? E aí que entra o que eu sempre falo, né? Entra um acelerador novo, entra uma ferramenta nova, daqui a pouco sai uma outra tecnologia mais avançada, mais complexa, e aí toca a gente aprender tudo de novo, avançar de novo para um novo modelo, para um outro nível. E eu falo mais, hein? Uma das coisas que vem aí para mudar tudo, tá? É isso aqui, ó. Computação Quântica. Já ouviu falar nisso? Cara, computação quântica é algo que vai mudar tudo, tudo. Totalmente a forma nossa de pensar em um algoritmo, em estruturar um projeto, um programa, vai mudar tudo. Isso aqui vai ser o próximo grande salto da humanidade no quesito computação, tá bom? E isso aqui, de verdade, vai mudar tanto, 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 que tudo que a gente aprendeu a gente vai ter que colocar na gaveta e vai ter que reaprender. E aí, voltando para o nosso tema principal, né, onde máquinas ali começam a desenvolver, né, estão desenvolvendo, será que o nosso emprego vai estar ameaçado com isso? O que eu te falo é o seguinte aqui, a profissão de desenvolvedor não é a única onde se tem aí automações acontecendo, né, não sei se você já viu, mas já existem carros que dirigem sozinhos, totalmente autônomos. E aí, o motorista de aplicativo também vai perder o trabalho dele, também não vai ter mais emprego, né? E médicos, né, já existem aplicações aí, né, e programas, robôs, fazendo cirurgia, fazendo um monte de outras coisas. Advogados, então, inteligências artificiais fazendo causas de defesa, cara, não está inscrito no GB, se você procurar aí na internet, você vai achar o Watson fazendo defesas, assim, espetaculares, né, superiores aos dos melhores advogados que existem no mundo. E aí eu te falo aqui, é, eu garanto pra você que extinguir uma área inteira, extinguir uma profissão, é muito complicado, é muito difícil disso acontecer, tá bom? Ela se transforma, ela não se extingue. Eu já vi isso acontecendo algumas vezes com outras áreas que não têm nada a ver com TI, né, onde se automatizava ali, por exemplo, né, operações manuais ali, colocaram-se máquinas, né, em vez de cortar cana na mão, por exemplo, um trator cortando cana. Cara, acabou, aquelas pessoas não têm mais trabalho? Não, elas mudaram a forma de trabalhar. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, por mais que se tenha programas que praticamente fazem toda a codificação, vai sempre estar nas mãos de um desenvolvedor, de um ser humano, tomar as decisões finais, tá bom? Então, por mais que se acelere e acelere muito o teu dia a dia, né, você vai conseguir produzir mais, você vai conseguir fazer mais em menos tempo. Então, na prática, é isso que eu queria trazer em relação a automações. E você, como arquiteto, pode ter certeza que o desafio de montar os Legos ali, né, encaixar uma pecinha na outra, uma pecinha na outra, né, pra esse problema, o melhor padrão, a melhor tecnologia, de repente, a melhor IA, né, se vai pra uma computação quântica no futuro ou vai pra alguma outra coisa, esse tipo de decisão, com certeza, vai estar nas mãos de arquitetos, de soluções, de software, de sistemas. Então, Arki, pode ter certeza que, pra arquitetura, isso é um prato cheio, é mais e mais possibilidades de escolhas, de desenhos, de criar soluções mais e mais aderentes aos novos problemas, aos problemas que vão surgir aí no futuro. Legal, Arki, esse conteúdo foi hoje pra você, então não esquece aquele like maroto pra dar aquela força pra esse canal. Super abraço, até a próxima! Tchau, tchau!